Bom, essa é uma crônica curta, mas bem forte, né? Bom, então eu vou comentar, tá? E vai ficar gravado também. É uma crônica também, a partir de uma notícia jornal, que você já vê que é a terceira crônica notícia jornal que a gente vai estar trabalhando. Parece que é um tema que é recorrente na crônica, né? Tem uma música, acho que no Escolar, que é notícia jornal, tem outras coisas que é notícia jornal, mas aqui em crônica aparece. A primeira crônica que foi a primeira, foi abril, né? O Fernando Sabino, que ele fala aqui uma notícia jornal. Na segunda, do Giselemini, também ele lê no jornal, conta que ele leu no jornal e aí conta a relação dele com a pessoa que morre. E a primeira também, o Fernando Sabino também morre. E aqui também, é de uma sutileza, é de uma sutileza impressionante. Também morre, e é muito mais forte, porque morre o pai do filhinho. O pai mais gostava, que é o menor, o mais velho, ele manda para... Como sabemos? Começa assim. Esperou, na terceira pessoa, né? Esperou dois dias e duas noites. Duas noites. Aí você vê, a repetição marca muito, né? Então, ele esperou dois dias e duas noites. Ele arrepete duas noites. Ou seja, as noites devem ter sido muito mais sofridas. O dia, né? Na atologia tem que trabalhar. É isso, aqui na noite tem que estar... Ele não fala aqui, mas certamente deitava e não conseguia dormir, ou sequer deitava. Então, quando ele arrepete duas noites, ele já está sinalizando três noites. Então, diz muito mais do que está escrito. Essa agonia, essa angústia de ficar esperando, né? Porque esperar já não é bom, né? Ontem estava esperando um homem, mas tinha um rapaz impaciente aí. Ah, é ruim ficar esperando, né? Daqui a pouco passou o outro. Ele ia pegar o meu irmão, né? Mas ele estava ansioso. Ele voltava. Não passava. Bom, e a espera era ansiosa, né? Então, esperou dois dias. E duas noites. Duas noites. E, interminavelmente, não voltava. Então, alguém não voltava. No fim, no terceiro dia, antes da noite, ele não aguentou. A mulher aí, que ficou por ali, não aguentou a terceira. Por quê? Porque a noite era terrível. Não está escrito. É interessante, porque isso não está escrito no texto. Mas a gente lê. Só lê, está escrito. Está, né? Está inventando. Está ali, agonia, desespero. Insuportável. Verdade, está aí. Terminavelmente, não voltava. No fim, no terceiro dia, levou o meu irmão mais livre para a casa do salvo. E aí, veio o discurso direito. Ele falava com a voz. A gente não sabe se... Provavelmente, ele é um pai. São os pais dele. Muitos pais, né? A gente não sabe quem está falando. Se o pai ou a mãe, a gente não sabe. Agora, de quem são os alunos? Se eles não participam demais, a gente não sabe. Aí, discurso direito. Agora, depois a gente vê. Ele, o pai, falar. Nós vamos fazer um esclavo. Essa. E o menino... E aí, deixa. Esse traz ponto, ele deixa. Não dá qualquer discurso. E volta para... Para os narradores. Fora duro demais, para ser aqui. E depois sair. Assim. Como se tudo estivesse correndo normalmente. Não dá para o quê? Porque o filho... O filho não percebeu. E para os pais. Para os avôs. Então, alguns seus pais não percebem. A menos que ele está lá se passando. Esse está no Porto Luiz Antigo. De 1970. Aí, a gente vê essa situação gráfica. E aí, volta ao discurso direito. Esse vai comigo. É o pai que... A gente vai falar que o pai falava com os avôs. Esse vai comigo. Ele não diz que o pai que está falando com os avôs. Tem que ler a crônica toda para você ver isso. Então, este vai comigo. Não deixe por... Coisa alguma deste mundo. E aí, vem. Depois a gente vê que ele fala deste mundo. Porque ele vai partir do outro mundo. Tá? Não vou deixá-lo para ficar sofrendo. Só sim. Neste mundo. De repente. Deste mundo. Neste mundo. Aí, volta o narrador. Alfredinho brincava. É assim. Naí. Sentado no chão. Com umas caixas e latas lentes. Volta o discurso. Ele vai internando. Discurso direito. Narrador, discurso direito. Narrador, discurso direito. Ele vai acabar se cortando com as latas. Supostamente, ele vai ficar pensando. Então, a gente vê. Mas, ele ia ter sido um baú. Tá? De repente, o meu pai. Provavelmente, o pai. Teve vontade de dizer. O discurso do narrador agora. Teve vontade de dizer para o menino que largasse aquelas latas entre arrujadas. Ele podia se cortar. Mas, depois que a gente vai saber o que. Planejando. A diferença de se cortar. Não fala nada. Então, sentiu. que estava chorando. Então, ele está se perguntando como se o que deve estar passando na cabeça do que do pai. Mas, o que é que lhe restava da vida? Olha só o que eu disse. Mas, o que é que lhe restava da vida? Olha só o que eu disse. Sofrendo pela perda da mulher que a gente não sabe que ele sumiu. Há três dias, já. Se voltar para casa. E aí, continua o narrador. Se ele tinha o seu amor. Se tinha dois filhos. E, especialmente, a Fredinho. Que podia pretender mais? E o narrador falando do que se passa pela cabeça do protagonista. Lembremos que o narrador, em crônica, o narrador, a gente chama de cronista. Mas, não podemos confundir o narrador cronista com o autor cronista. Pois, nós somos cronistas. Mas, o autor cronista é uma pessoa de carinhoso. O narrador cronista é um personagem. E, aqui, estamos relatando sobre esse outro pai de dois filhos. E que a mulher não é. É, de repente, de uma hora para a outra, ela vai embora. Nem chegou mesmo a pensar que ela fosse embora com o autor. Ela não estava preocupada nisso. Não lhe passou pela mente, pensamento algum de ciúme. Não está nem... Não é um ciúme, é um problema. Foi embora. Foi embora. Isso, isso, ele passou. Isso, acabou. Literalmente. A partir disso, ele acabou. Nenhum correr a outro motivo. Nenhum sabe por quê. Ele foi embora e aí, para ele, acabou. Que motivo poderia haver se ele amava tanto? Continua o narrador. Está na mente, nos pensamentos do protagonista. Apenas aquela sensação de estar absolutamente sem força para viver. Não era por sua causa que ele se levantava. Não era por sua causa que ele se levantava. Não era por sua causa que ele se levantava todos os dias. As quatro horas da manhã e seguia para o trabalho. Não era por sua causa que ele se levantava. Não era por sua causa que ele se levantava. Não era por sua causa que ele se levantava. Tudo de uma vez só que ele se levantava. E aí você 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 se levantava. enlatava mar Wei7i nuaiiну. Um aqui é uma ração para viver. Acabou a ração para viver. E aí a pessoa já tinha problemas. E aí continuava falando... E agora? De repente... Eu tinha falado dele. Aí nada. Ele foi embora e acabou. O problema é dele ter uma visão curta... Nada. Ficou sem nada. Agora... Víram, olha só as faças. A gente não vai nem fazer lantern. Agora. Um vacio imenso que oprimia, como uma placa de chuva, ele se sentia completamente aniquilado. Alfredinho continuava brincando, já estava quase na hora dele dormir. Quando ele passa da cabeça do que passa pela cabeça dele, ele está no ambiente. Ele está ali com o filho em casa, só ele dois, o filho brincando, sentado no chão com uma lata de ferrugem. E agora a gente percebe que não são os avôs que falam, ele e minha filha. Ele já está, porque ele não diz, saiu da sua casa, disse que foi no sabor do seu menino, mas não disse que voltou para casa. A gente tem que entender, por esse jogo, muito bem construído, o relato desse narrador. Alfredinho continuava brincando, já estava quase na hora dele dormir. Levantou-se, as pernas pensavam como se estivesse bêbado. O pai arrastou, aí a gente vê, como se estivesse bêbado, o cara ir na escola, antes, e agora não aguenta. Arrastou-se até o caixote, pregado na parede e que servia de armário. Tirou um pouco, sua mão traminha. Meteu a mão no bolso e tirou um vidro. Água, açúcar e o veneno. Aí chega ele, aí a gente já percebeu. A primeira vez que a gente lê aí, aí vai ser o veneno. O veneno chamou o garoto, venha meu filho. Essa aí é para parar e chorar, né? Porque ele não diz mais nada. Pegou água, açúcar para dissimular o gosto e o veneno. Chamou o garoto. Então está aqui, ele não fala, mas deu o veneno para o garoto e depois ele tomou o veneno. A narração vai em sequência, mas a gente tem que ler mais de uma vez para perceber esse romance. O que está acontecendo. Primeiro que a gente lê, choca, mas que horas que está mudando? Porque agora, volta para o discurso direto, né? Venha meu filho, né? Aí ele chamando, né? Chamou o garoto. Venha meu filho, né? Então, se você, venha meu filho, ele falando só as últimas palavras que ele... Supostamente, diz, né? Chamou o filho. E aí a gente deu o escrito dele para o filho. Aí vem o narrador. A porta abriu. Ele a parou. E aí eu falei, oh! Quando estava lendo a primeira vez, chegou a mulher bem na hora, né? Nada disso. A mulher, a vida é muito mais trágica do que um filme romântico, né? Nada. Aquele mundo narrador diz, ela, a porta abriu. Ela parou. Antes era o pai, né? Agora, ou seja, voltou a mulher. Só que, os corpos enrolados, não é só. São eles. Sim. Não, senhor. Aí, discurso direto. Mas quem está falando agora é a mãe. Porque o pai e o menino já morreram. Os corpos já estavam enrolados. Não, senhor. Não, eu não tinha outro homem. Eu amava meus filhos e meu marido. Não queria abandoná-los. Saí de casa para procurar trabalho. E depois, quase imperceptivelmente, como se estivesse confessando o crime, esse aí, um breve, esclarecimento, né? Que o narrador nos dá. Ela está se sentindo culpada, né? Porque como se estivesse confessando o crime. E a voz direta, não. Discurso direto. Eu não aguentava mais a pobreza em que a gente vivia. E começou a chorar. Como sabendo. É. É. Trágico, né? Mas a vida é trágica. E aí, acaba por aí. É fogo. Alguém quer comentar ou pode comentar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.